Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? Sente, meu povo, primeiro um aviso, tá? Se acostumem a me ver extremamente suado, cabelo molhado de banho, enfim. O verão chegou, que chegou, que chegou, que chegou no Rio de Janeiro e tá difícil de lidar. Não tá sendo fácil não, realmente é um verão bem intenso, é um verão que chega pra arrebatar 40 graus, sei lá o que. E fica complicado levar aquilo ali toda hora, né? A conta vem pesada. Mas vamos direto ao vídeo, porque é um assunto que a gente já conversou aqui algumas vezes. E depois da derrota pro Corinthians, eu me sinto confortável de vir aqui falar mais uma vez, insistir, trocar uma ideia, deixar cada vez mais claro. O Atlético do Campeonato Brasileiro tem de uma sequência não tão boa, né? Alguns jogos aí que o clube não consegue ganhar, jogos na própria Arena Baixada e que as coisas não dão tão certo. Óbvio, eu tô incomodado. Não acho que seja o fim da picada. Acredito que o Atlético, ele possa se recuperar. A temporada ainda é boa, tamo um ponto do G6. Sembifinalista de Copa Sul-Americana, as coisas estão caminhando. A questão é que as coisas precisam melhorar. E principalmente melhorar no Campeonato Brasileiro. Principalmente melhorar no Campeonato Brasileiro. Então por isso que a gente tá tendo essa conversa. Nas Copas eu fico mais tranquilo. A partir de amanhã a gente vai falar de Atlético Santos. A gente vai se aprofundar. Vai falar do jogador que a gente realmente precisa ficar de olho. A gente vai preparar um conteúdo bem legal de Atlético Santos. Mas antes disso, vamos falar sobre o assunto do mistão. Pode parecer bobeira, mas o Atlético tá precisando urgentemente do mistão. Urgentemente do mistão. Antes do jogo contra o Corinthians, a Monique Vilela trouxe no Twitter dela que a tendência era que houvesse um mistão. Eu tava empolgado. A entrada do Canizinho ali junto com o Nicão. A entrada do Kelvin junto com o Ábio. Você equilibra, cara. A gente sempre fala aqui da busca pelo equilíbrio. De ter um time ofensivo, mas que saiba se defender. Ou ter um time que saiba se defender, mas consiga ser agressivo. Consiga chegar na frente. Consiga criar algumas situações de perigo. Então acho que a gente precisa levar em consideração que a gente precisa buscar esse equilíbrio entre reservas e titulares. Primeiro de tudo, pra não criar um contexto irreversível no Campeonato Brasileiro. Sabe? De derrotas em sequência. Porque a gente sabe. Apesar de quanto mais o time perde, mais perto ele tá da vitória. Derrota puxa a derrota também. O time perde confiança. O time perde, porra, aquele brilho de jogar competição, sabe? Pô, tá dando tudo certo nas Copas. O time tá bem nas Copas. Parará, parará, parará. Chega no Campeonato Brasileiro, absolutamente nada dá certo. O que eu vou falar? Vou falar que, porra, a gente tem que focar nas Copas. E os jogadores naturalmente vão pensar a mesma coisa, sabe? Os jogadores naturalmente vão entender que é o campeonato que eles querem jogar, é o campeonato que eles querem se divertir e sentir prazer. Então, acho que o Campeonato Brasileiro, ele tá virando um assunto de perigo, assim, na temporada do Atlético. Então, vamos lá. O que o Atlético pode fazer pra melhorar? Já falei do mistão, né? Então, olhar pra base é fundamental nesse momento. Olhar pra base pra reforçar algumas carências é fundamental nesse momento. Alguns jogadores reforçados, eles vão vir, sabe? O Silêncio tá vendo aí? O Fasson já tá treinando. O Pedro Rocha tá treinando. Sabe? Então, vamos pensar, assim, no time que o Atlético pode ter como time-ministro. Meu gol, Anderson Bento, assim. Anderson Bento ou até mesmo o Santos pra ter uma sequência, ver se ele melhora. O Santos não vem fazendo grandes partidas. Então, acho que Anderson Bento ou o Santos, qualquer um dos goleiros, pode assumir tranquilamente. Se desgastar maior, porque o goleiro acaba se desgastando menos, né? Então, vamos lá. Vamos botar o Santos. Um titular. Aí, na lateral direita, apesar de eu estar achando que ele tá sendo um dos piores jogadores do time, não tá colaborando, não tá contribuindo, eu vou falar do Kelvin. Bota o Kelvin ali e vê se ele volta a render e tudo mais. Então, fica lá. Um titular, um reserva. Na zaga. Com a chegada do Fasson, não acredito que ele vai ser titular de primeiro. Então, eu vou falar Zé Ivaldo e Fasson. Uma zaga reserva. A gente pode botar o Lua Patrick a qualquer momento, mas eu acho que eles se equilibram, sabe? O Fasson, o zagueiro mais contra o construtor. O Fasson, o cara que vai conduzir a bola. O Fasson, o cara que vai quebrar essa primeira linha. Um cara mais técnico na zaga, que é importante, sabe? E do lado dele, o Zé Ivaldo, um cara mais físico, um cara mais brucutu. Então, acho que os dois acabam se equilibrando ali, podem formar uma zaga boa. Vamos considerar as duas reservas. Então, um titular e três reservas. Na esquerda, vamos botar o Abner. Ou, quem sabe, até mesmo o Nicholas. Mas vamos pensar no Abner. Ou seja, na reserva. Dois titulares e três reservas no mistão. Agora, vamos para o meio campo. Vamos pensar. Ah, o Richard perdeu a vaga. Bota o Richard. Richard ali para dar sustentação ou até mesmo silêncio. Pensa num cara de mais proteção. Porque esse time, naturalmente, ele vai ter que se proteger melhor. Aí, pensa no carizinho como segundo volante. O carizinho que vem tendo o seu acréscimo técnico sempre que joga como segundo volante. E para organizar esse jogo todo, pensa no garoto jada. Aí, de um lado, o Nicão. Do outro lado, você pensa em outro garoto. Pode trazer o John Mercado da base. Pode até ser mesmo o Jaderson. E na frente, você pensa no Kaiser. Ou até mesmo no Bissoli. Você tem duas, três, quatro referências ali no seu time. Cittadini pode ser um volante também. Imagina, carizinho, Cittadini e Jader. Você pega dois caras mais experientes e bota junto com o garoto. Mas está sempre medindo, assim, uma gotinha de experiência, uma gotinha de juventude. Uma gotinha de titularidade e uma gotinha de reserva. Porque esses jogadores que vão atuar, por exemplo, o meio-campo, Cittadini, Karenzinho e Jader. Ele vai jogar o jogo, sei lá, contra o América Mineiro, que é o jogo pelo Campeonato Brasileiro, que os jogadores que estão em Copa, não sei se eles teriam o mesmo fôlego para jogar. Eles assistiriam aquele jogo ali como prato de comida. Vamos fazer o nosso melhor para a gente poder jogar as Copas. Sabe? Então o Atlético, em algum momento, desgastaria algum jogador. Em algum momento pode ser o Nicão. Em algum momento pode ser o Terange. Em algum momento pode ser o Christian. Em algum momento pode ser o Marcinho. Você vai medindo. Eu lembro de dois times, assim, que marcaram a história. Foram times muito bem-sucedidos a partir dessa estratégia. Que eu já citei aqui para vocês. Palmeiras de 2018. Campeão Brasileiro. Sempre finalista de Libertadores. Felipão montou um time titular. Mas foi em reserva. E deu super certo. Deu super certo. Porque eram objetivos distintos. Eram o mesmo grupo, mas objetivos distintos. E os caras corriam pra cacete. Porque um queria atingir o objetivo que foi destinado para ele. E o outro também. Sabe? Então acho que uma insistência de você ter ou o time reserva ou o time titular vem munindo. A confiança do time reserva. É um time reserva que cada vez mais a gente olha para as peças. Às vezes a torcida não confia. Cada vez mais as peças olham para as peças. E elas mesmo não se confiam. Sabe? Não existe uma troca. Não existe uma situação ali de um grupo. Não vou falar unido que vai parecer que tem algum problema. Mas de um grupo que o time titular não olha para o time reserva da mesma maneira. Ontem eu fiquei percebendo contra o Corinthians. O Abner pegava a bola e ele não procurava o Carlos Eduardo. Ele procurava alguma opção de passe por dentro. Sabe? Então acho que a gente precisa retomar. Trazer de volta alguns jogadores desse time reserva para a temporada. Trazer de volta um Kaiser. Trazer de volta um Carlinhos. Trazer de volta um próprio Kelvin. A situação do Kelvin é bem preocupante. A situação do Kelvin é bem, bem, bem preocupante. Então a gente também precisa poupar os titulares, né? Porque os titulares também, eles não querem entrar em campo e parecer mortos. Os titulares querem entrar em campo e ajudar. No jogo contra o Corinthians, cara, foi constrangedora, assim. Os caras extremamente cansados. Os caras extremamente desgastados. Os caras extremamente numa rotação completamente diferente do Corinthians. E a gente sabe que esses caras podem render muito mais, sabe? A gente sabe que o Unicampo pode render muito mais. E a gente sabe que um Terence pode render muito mais. A gente não está falando pouco desses jogadores porque eles são ruins. Longe disso. Eu não tenho nenhuma dúvida da qualidade e da capacidade do nosso time titular. Porque ele está cansado, 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 cansado de mostrar isso. Eu estou falando de situações, assim, que, pô, elas acabam, pô, diminuindo o ritmo, a rotatividade, diminuindo a rotação. Toda palavra correia, ó, mas tudo faz sentido, assim. Então isso faz parte da gestão de grupo. Isso faz parte de algo que o Antônio poderia ver. Algo que o Antônio poderia observar. Algo que o Antônio poderia entender. Que é a melhor situação, sabe? Porque eu não tenho dúvida que os titulares foram escalados pensando numa situação, assim, de, porra, beleza. Vamos tentar ganhar desse time aí. Vamos tentar ganhar do Corinthians. Corinthians não é um dos times mais difíceis do futebol brasileiro. Longe disso. O Corinthians é um time que tem suas limitações. Então vamos botar o nosso titular. Só que os caras estavam cansados. Então a gente apela pro que a gente tem de melhor. Só que o que a gente tem de melhor não está de melhor. Pra vocês entenderem mais ou menos. Então, como eu falei, a gente não tem que transformar o campeonato brasileiro numa situação desagradável. Acho que a gente tem que continuar apostando no brasileiro. A gente tem que continuar confiando com o Atlético. Pode retornar depois das Copas e se fazer um bom brasileirão como foi em 2019. A campanha de 2019 também era um brasileirão bem do medíocre, assim, na média. Depois que explodiu. Mas pra isso a gente tem que se manter ali perto do G10, perto do G6, quem sabe. Ainda acredito que vai dar. Ainda acredito nessa reação.